Prescrição penal, quando e como alegar? Eu sou Cristiane Dupré, advogo na área criminal, meu escritório fica no Rio de Janeiro, em Copacabana e também sou coordenadora do curso de prática na advocacia criminal do IDPB. E essa é uma das principais dúvidas, por quê? Quando você estuda prescrição, você ainda está muito no início da faculdade. Então é muito comum que aquele tema, ele fique muito árido. E quando você tem que aplicar efetivamente isso na prática, esse teu estudo, ele está muito distanciado. Então vamos lá? Olha, primeira coisa, a prescrição, ela pode ser alegada e ela pode ser reconhecida a qualquer momento, em qualquer grau de jurisdição. É possível que você alegue, por exemplo, que o crime está prescrito ainda na fase de inquérito, nem haja o início da ação penal. E aquela investigação, ela precisa ser encerrada. Por quê? Não há nenhum interesse estatal em uma situação em que está extinta a punibilidade de que haja uma certa persecução, de que haja investigação que seja em algo em que o Estado, ele não pode mais exercer o seu use puniend, não pode mais exercer o seu direito de punir. Não há porquê movimentar a máquina administrativa para que seja realizada uma investigação em um caso em que está extinta a punibilidade. A prescrição, ela tem essa natureza, ela é uma causa extintiva da punibilidade. Pode ser que a prescrição, ela seja alegada durante o processo, pode ser durante a execução. Nossa, mas chegou até a execução penal? Olha, é pouco provável, mas se chegou, você que percebe essa prescrição, você como advogado pode alegar. Bom, aí vem a pergunta, mas como é que eu alego a prescrição? Existe algum meio específico para se alegar à prescrição? Bem, se você está diante de um momento processual em que você vai apresentar uma determinada peça processual, exemplo, o teu cliente foi citado, e aí você verifica que ocorreu a prescrição. Então, em qual momento você vai alegar isso? Você vai alegar isso na resposta à acusação. E com o fulcro no artigo 397 do Código de Processo Penal, você vai requerer o quê? A absolvição sumária. Por quê? Porque a resposta à acusação no processo penal, que vem logo após a citação e é o primeiro meio formal de defesa, ele serve justamente para que possa acontecer um julgamento antecipado da lide no processo penal. Tanto que você só deve alegar teses de defesa na resposta à acusação que possam conduzir à absolvição sumária do seu cliente. Extinção da punibilidade é uma dessas possibilidades. E a prescrição, como eu te falei, é uma causa extintiva da punibilidade. Outra situação em que você pode alegar a prescrição é se ela acontecer, por exemplo, durante o processo e você estiver no momento da audiência de instrução criminal, seja de forma oral, seja através de memoriais. Então, você pode alegar a prescrição ali. Bem, mas qual prescrição alegar? Nós temos algumas hipóteses de prescrição no processo penal. Aliás, esse é um tema que a gente estuda de maneira extremamente pormenorizada ao longo de várias aulas, dentro de um módulo, dentro do curso de prática na advocacia criminal, que hoje em dia é um combo. Você adquire o curso de prática na advocacia criminal e você ganha como bônus o curso completo de direito penal. Então, nós temos um módulo para tratar de tudo, na verdade, relacionado à prescrição. Vou deixar o link aqui abaixo para você e vai aparecer na tela também. Mas nós temos em síntese a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. Só de se falar em prescrição da pretensão executória quando nós já temos o trânsito em julgado definitivo. Aí sim, o que vai morrer ali é o direito do Estado de executar a pena. Qual é a prescrição que acontece antes disso? É a chamada prescrição da pretensão punitiva, abreviada como PPP, que a gente tanto escuta falar no estudo do direito penal. Então, na prescrição da pretensão punitiva, que pode acontecer, por exemplo, entre a data em que o fato aconteceu e a data em que a denúncia foi recebida, ou entre a data de recebimento da denúncia e a data de publicação da sentença, ela pode acontecer, por exemplo, durante o processo penal e você percebe ali ao longo do processo penal e torce para que ela aconteça, para que seja reconhecida a extinção da punibilidade. Então, nesses casos em que ocorre prescrição da pretensão punitiva, o que o Estado perde é o direito de punir, é o chamado ius puniendi. Então, a prescrição da pretensão punitiva, ela é a perda do ius puniendi. Já a prescrição da pretensão executória, o Estado já exerceu o ius puniendi, veio a sentença, aplicou a pena, houve o trânsito em julgado e, por exemplo, o réu está foragido. E ficou o tempo foragido o suficiente para que acontecesse a prescrição. Onde que você analisa esses prazos prescricionais? A gente vê que você encontra uma tabela no Código Penal, no artigo 109. O artigo 109, ele vai trazer os prazos prescricionais, que logicamente vão ser contados de maneira diferente se você está contando prescrição da pretensão punitiva ou prescrição da pretensão executória. Por quê? Raciocina comigo. Se ainda não tem uma pena a ser executada, nós temos uma pena mínima e uma pena máxima. O parâmetro para que a gente possa contar o prazo prescricional é a pena máxima. A pena máxima é o parâmetro a ser utilizado na tabela do artigo 109 para que a gente encontre o prazo prescricional. Então, num caso, por exemplo, de um crime que tem uma pena de até um ano, a pena máxima é um ano, é um ano que eu vou pegar e encaixar no artigo 109 do Código Penal para encontrar o prazo prescricional, que, por exemplo, nesse caso, será de quatro anos. Então, um crime com uma pena máxima de um ano prescreve em quatro anos. Mas se nós estamos falando de prescrição da pretensão executória é diferente. Por quê? Porque já é uma pena a ser executada. Já é a chamada pena em concreto. Eu não vou mais trabalhar com a pena em abstrato. Eu vou trabalhar com a pena em concreto. Então, eu pego a pena aplicada na sentença, encaixo na tabela do artigo 109, enquanto prazo prescricional. Exemplo. O juiz, ele aplicou uma pena de oito meses. Se ele aplicou a pena de oito meses, o prazo prescricional será de três anos. Mas, nós precisamos tomar cuidado também, porque algumas situações alteram esse prazo prescricional. Então, nós temos sempre que conjugar o artigo 109, onde existem ali os prazos prescricionais, com o artigo 115. Casos em que esses prazos prescricionais serão contados pela metade. Um prazo de três anos vai virar um prazo de um ano e meio, um prazo de quatro anos vai virar um prazo de dois anos, e assim, subsequentemente. Então, por exemplo, nós estamos diante de uma situação em que o réu é menor de 21 anos na data do fato, ou maior de 70 na data da sentença. Nós vamos aplicar o artigo 115, e a prescrição será contada pela metade. Perfeito? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você quiser acompanhar todos os vídeos aqui do canal, se inscreve, até pra você poder aproveitar as aulas ao vivo, que acontecem aqui com ampla participação de todos, às terças-feiras, às 19 horas. Mas, como eu te falei, tô deixando o link pra você conhecer do nosso curso de prática na advocacia criminal com grupos de alunos no WhatsApp, mais de cinco professores convidados, professor Alexandre Moraes da Rosa com Teoria dos Jogos, professor Ruchesta, que é delegado e premiado no Rio de Janeiro, professor Ulisses Pessoa, professor de programa de mestrado, de doutorado, eu também sou professora no curso de prática, tem modelos de peças, mais de 130 modelos de peças e recursos em visualó, modelo de contrato, de procuração, de proposta de honorários, de requerimentos a serem feitos em delegacia, ambientes de dúvidas pra você mandar o seu questionamento, ou seja, é muita coisa pra você poder aprender da prática da advocacia criminal, e eu te convido a conhecer e ser mais um dos nossos alunos e fazer parte dessa grande família que é o Instituto de Direito Penal Brasileiro. Beijos no coração e até o nosso próximo vídeo. Tchau.